Quando eu era criança, só queria juntar dinheiro para comprar um brinquedo e uma prenda para minha mãe. Hoje tenho uma conta e mais do que isso, sou embaixador do maior banco de Angola, o Banco BIC. Crescemos mesmo juntos, meu BIC. Gratidão é o meu maior sentimento. Obrigado é a minha melhor palavra. Agradeço por todas as nossas conquistas, pela realização e superação de todos os meus sonhos. Obrigado.